Bem-vindo, esse é o Histórias Daqui. Claudesse de Oliveira Vulgo Noquinha o compôs a alta cúpula da Amigos dos Amigos. Noquinha teria dado início às atividades criminosas ainda no ano de 1990, época na qual faria parte do Obonde dos Estevos, que dominava as atividades criminosas na Ilha do Governador, na capital fluminense. No início dos anos 2000, o interno teria passado a integrar a Tsenada e, após ter exercido várias funções no contexto criminoso, gerente de tráfico de drogas, seria uma das lideranças do Complexo do Dendê. Apontado como líder do tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte, o traficante Edson Francisco Alves, o Bisulai, durante uma troca de tiros com a polícia militar, que fazia uma operação na favela. Ele foi atingido com um tiro no abdômen e chegou morto ao Hospital Paulino Werneck, no mesmo bairro. Para evitar manifestações de moradores, o policiamento foi reforçado na região. Mesmo assim, parte do comércio fechou as portas. Ele era o líder da quadrilha, que domina o tráfico, e tinha uma política assistencialista. Mas a situação está tranquila, não vai ter nada. Quem está no controle é a polícia, garantiu o delegado, da delegacia da Ilha do Governador. Apesar disso, ele admitiu que comerciantes deixaram de trabalhar. Virou tradição esse tipo de homenagem, mas poucas lojas aderiram. A Ilha do Governador é palco de conflitos entre traficantes. A guerra por pontos de venda de drogas foi acirrada, quando Bisulay comandou uma invasão ao Morro do Dendê que resultou na morte de 12 pessoas. Na época, a polícia informou que todos eram traficantes. Claudesse de Oliveira, o Noquinha, era o chefe do tráfico local e acabou expulso pelo bando de Bisulay. Em represália, Noquinha liderou novo ataque ao Dendê em dezembro do mesmo ano. Oito traficantes morreram e outras oito pessoas ficaram feridas. Noquinha foi preso em fevereiro de 2004, logo após ser apontado como o mandante da emboscada contra um micro-ônibus da Pele, que foi metralhado na Avenida Brasil. Três policiais morreram e dez ficaram feridos. Teria se filiado a ADA e, por tal razão, teria sido expulso da Ilha do Governador. Informações de inteligência indicariam que, em 2003, Noquinha teria buscado abrigo na localidade conhecida como o Complexo da Maré, onde teria se aliado a Edmilson Ferreira dos Santos, Zvugo ou Sassá, tido como um dos líderes mais influentes da ADA. Ainda no ano de 2003, Noquinha teria liderado várias tentativas de retomar o Morro do Dendê como área de influência, na intenção de trazê-lo para a égide da ADA. As investidas foram infrutíferas, mas foram marcadas por violência e mortes. Nesse contexto, Noquinha e Sassá teriam coordenado e comandado o resgate de Leandro Aparecido de Jesus Sabino, Zvugo ou DJ, então custodiado no Hospital Municipal Miguel Couto, após mais uma tentativa de tomada do Morro do Dendê. No ano de 2012, Noquinha, que permanecia custodiado no sistema penitenciário fluminense desde 2004, teria firmado aliança com Antônio Francisco Bonfim Lopes, Zvugo ou Nem da Rocinha ou para a retomada do Morro do Dendê. Para tanto, a estratégia adotada por Noquinha e, e Nem, ou seria atacar comunidades sob influência da TCP. Segundo o relatório de inteligência, Noquinha convive atualmente em ala com membros do TCP, o que sugeriria o que a lutido interno pode estar servindo como uma ligação entre a paulista PCC e a Carioca TCP, levando em conta a já conhecida aliança entre essas duas organizações criminosas além de grupos de milicianos. A citada aliança estaria ganhando força.